O vereador Vado Verdes Mares também presente a essa movimentação aqui na Avenida CM. E Vado, o que é que se fala sobre essa iniciativa dos desbravadores de fazer essa passeata aqui na Avenida CM em comemoração ao Dia Mundial dos Desbravadores? Mas eu acho super importante aonde desenvolve um trabalho, né, pra comunidade e região, onde as crianças se tornam diferenciadas, passam a estudar mais, passam a se juntarem e fazer sempre aquele diálogo e crescer mais o movimento dos jovens num ambiente sadio, importante pro futuro de todos eles e também da comunidade e nossa. Ok, vereador, obrigado e um bom final de semana. Obrigado, Deus que abençoe a todos que estão participando e os que também não estão.